Aqui é a Ana Cristina e você está fazendo a gentileza de visitar o canal 5 lições livro do dia. E hoje a resenha é sobre o livro Apropriação Cultural do autor Rodney William. E hoje vou fazer um trabalho um pouco mais atípico do que eu faço. Geralmente eu seleciono 5 lições, pois eu não vou selecionar 5 lições. Por quê? Bom, embora, muito embora, o Rodney William seja um excelente autor, um currículo muito respeitável. Nós vamos ver logo a seguir. Mas eu tenho algumas considerações que eu gostaria de trazer aqui para debatermos. Então, lógico, não é porque a obra realmente é uma excelente obra. Eu venho acompanhando a coleção, o seu compêndio, mas tenho algumas considerações. Já começar pelo nome da obra, a apropriação cultural. Então, até li, reli a obra, até para não cometer nenhuma injustiça, mas tenho algumas considerações. Então, vou fazer algumas considerações. Não são críticas, não são críticas de forma alguma. É uma obra muito respeitável. Então, eu entendo o posicionamento do autor, mas não concordo 100% com o que é abordado na obra. Então, por isso, eu vou tecer algumas considerações que eu acho que aí podemos chegar a algum debate mais esclarecedor. E, quem sabe, é assim que a gente chega e amadurece as nossas ideias. Então, vamos ver aqui quem é o Rodney William, que a gente sempre faz essa... Sempre vê quem é o autor. O autor Rodney William. O Rodney William é um gênio. Ele é graduado em Ciências Sociais, Mestre e Gerontologia e doutor em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia, pela PUC de São Paulo. É um currículo extenso. É um excelente currículo. Realmente, como eu falei, colunista da Carta Capital, autor de vários livros. Então, realmente, ele tem propriedade no que ele escreve, no que ele aborda no livro. Então, é uma excelente obra. Então, bom, tenho algumas considerações quanto, inclusive, até ao tema do livro, Apropriação Cultural. Entendo eu que a cultura faz parte de um grupo social, tanto das tradições quanto das tradições, enfim. E o que nós queremos, muitas vezes, é participar dessas tradições culturais. Então, muitas vezes, quando nós vamos visitar alguma determinada região, histórica, enfim. A gente sempre quer trazer até uma simples lembrança que seja. A gente faz questão de trazer essa simples lembrança. Mas, o livro é muito interessante, conforme eu falei. Mas, tem alguns pontos em que eu questiono. Mas, também gostaria, também, de ressaltar a página 56, que eu deixei aqui. Que é uma abordagem que ele faz, em que ele sustenta, na maioria das vezes, aqui no livro. E que, gostaria de abrir aspas, que ele sustenta e é o que nós vamos trazer aqui para o nosso debate. Abre aspas para Codney William. Analisar a apropriação cultural, sem avaliar os efeitos da estrutura do indivíduo, seria o mesmo que lançar na esfera dos gostos e preferências pessoais, todo um sistema de dominação que fundamentou o colonialismo e a própria escravidão. Enfim, ele se envolvendo. No caso do povo negro, a pior apropriação foi a escravidão e o processo de colonização. Primeiro, se apropriaram dos corpos, depois das técnicas de trabalho e da produção, e seguiram-se apossando das obras, sem dar crédito aos autores. Pois tudo que era negro pertencia aos senhores. Enfim, aqui, ele menciona, né? Estamos falando da dominação de uma posse injusta, que visa desde sempre exploração e ou lucro. Bom, ele frisa aqui, né? Que realmente, que essa posse visa sempre uma exploração ou lucro, né? Então, até entendo, tá? Acho que, entendo até que realmente, muitas vezes, não tem esses créditos, não realmente, como ele falou, né? Avisa-se mais o lucro, né? Mas entendo também que nós queremos participar, não como uma apropriação, mas que nós queremos o quê? Participar de uma cultura. Não nos apropriarmos. Então, quando nós damos o crédito e nós admiramos, então, nós não estamos nos apropriando, e sim, nós estamos participando. Então, depende muito do ponto de vista que isso é visto e que isso é realmente abordado. Então, é apenas o meu único questionamento quanto a isso. Ele fala da apropriação cultural. Sim, apropriação cultural desde que você realmente não direcione os créditos, que aí realmente está sendo uma posse injusta e que você não está homenageando aquela cultura que realmente deve ser realmente homenageada e os créditos realmente devem ser realmente reconhecidos a essa determinada cultura. Sim, com certeza. Então, isso realmente é uma apropriação cultural, quando você não direciona os créditos a essa cultura. Agora, todos nós, né? Obviamente, quando nós estamos participando, não é uma apropriação, pois nós estamos participando. Agora, quando você deixa de dar os créditos e você não reverencia e você não conhece a história e realmente você está ali só avisando o lucro, aí realmente você está ali se apropriando. Esse é o meu único questionamento aí. E a questão aqui também que ele desenvolve, até mesmo no índice, mas de forma detalhada, que ele coloca o que pode, o que não pode usar turbantes e afins. Vem que não pode usar turbantes e que não pode. Ele delimita ali. Pode ou não pode? Aí vem turbantes, aí abre uma parte em que ele explica. Samba e bossa nova, capoeira, góspio, bolinho de Jesus, sobre brancos no terreiro. Enfim. Então, quer dizer, é um debate mais aprofundado aí da apropriação cultural. Bom, mas esse é o meu único questionamento. Obviamente, se você realmente não direciona aí os créditos, não tem aquele reconhecimento histórico, realmente acredito que é uma forma muito injusta. Agora, todos nós queremos realmente participar e queremos conhecer a cultura de outras tradições. Isso naturalmente, isso é natural do ser humano. Então, assim, é o meu único questionamento quanto à apropriação cultural é nesse ponto, tá? No mais, é realmente uma excelente obra, um excelente autor, tá? Com certeza, escreve muito bem. E é o meu único questionamento. E vamos seguir aqui com a coleção, tá? Coordenada pela Djamila Ribeiro. Até assisto algumas palestras aqui disponibilizadas aqui na plataforma do YouTube, tá? E espero que vocês tenham gostado. Deixe o like caso você tenha gostado. Se inscreva no canal que amanhã tem mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.